Tá bom, vamos ser honestos. Alguém seja honesto. Eu só queria que alguém me falasse a verdade. Isso é idiota. Não tem nada além disso. O que acha que tá rolando? Eu acho que vocês e a Taylor estão tramando. Ok, conta pra gente aí de cinco meses atrás, quando recebeu essa ligação do nada, como é que tudo acabou progredindo? Então, eu tava vendendo os meus produtos e aí, uma vez ou outra, eu recebi uma ligação. E dessa vez foi o Jack quem ligou. Eu deixei cair na caixa de mensagens, aí eu liguei pra esse número. Eu pensei que podia ser um cliente meu com alguma dúvida e era engraçado, começou a flertar comigo. E aí, como eu achei engraçado, eu flertei de volta. Pode contar um pouco mais sobre ele? Ele também mora aqui em Rochester. E ele mora em Rochester? Espera, aguenta aí. Por que vocês não se conheceram? Ele trabalha muito e eu vivo ocupada com as crianças. Mas conversa com ele pelo telefone? Não, só esse mesmo. Só se falaram por texto? Só por texto. Mas ele te ligou uma vez. É, mas ela não atendeu. E você, uma mulher inteligente, deve concordar que isso é estranho. É estranho, sim. Mas é que eu já me apaixonei pela pessoa que tem falado comigo. É sério. Espera aí, você conhece ele? Conhece? Conhece ou não? Conheço. Tá encrencada, né? Tem alguém mentindo aí. É seu ex-marido? Fala sério. É isso mesmo? Seu ex-marido? Uhum. Cara, não acredito. Você mentiu mesmo pra gente, é? Meteu um catfish na gente. Oi, eu sou o Niv. Por que você não fala pra gente o que que tá rolando? Você sabia que era ela? Não, eu só descobri quando eu vi dali, daquela... Sério? Eu até pensei que ia ser o nosso primeiro encontro, mas agora eu tô me perguntando. O que que tá rolando nessa parada aqui? Eu disse que era Shawnee. Mas vem cá, ela não disse pra você, por SMS, ela não disse que o nome dela era Shawnee? Eu disse que era Shawnee. Tá, disse. Mas essa não é a Shawnee. Não tô entendendo. Ué, qual é o seu nome? A Shawnee aqui não é, né? Seu nome não é Shawnee? Não. Por que que você não contou isso pra gente? Porque eu achei que não iriam me ajudar se eu contasse. Te ajudar a fazer o quê? A reunir minha família de novo. Fez mesmo o catfish com a gente? Você tinha razão. Eu tava certo. Ou quase. Então, há nove meses, eu recebi uma mensagem. Taylor, como vai? E eu respondi, oi, peraí, quem é você? Eu não lembro de você. E ele disse, eu sou o Christian. Nós dois estudamos juntos. E lembro quando foi transferida da Sandy Valley pra McKinley. Foi um detalhe bem específico. Pois é, e quando ele disse isso, eu pensei, tá, isso é verdade, ele me conhece. Então vamos conversar, toma meu número e vamos nos falar pelo WhatsApp. Não precisa ser pelo Messenger. Trocamos mensagem por algumas semanas e aí eu perguntei, eu posso ligar? Liguei e conversamos. Isso durou quase um mês e uns cinco meses atrás, ele parou de ligar, só manda mensagem. E como eram essas ligações? Rolava muita química e parecia que nós conhecíamos mesmo há anos. Ele é gentil, é carinhoso, ríamos muito, ele é mega engraçado. Ok, eu posso ver quem mandou pra ela. É ela. Espera um pouquinho. Ei, espere aí. É o número dela? É, esse é o número dela. O quê? Espera um pouquinho. O número da Jerica é o número do Christian. É o número antigo do Christian. Você nunca percebeu que o número dele era o número dela? Beleza, vocês, vocês se conhecem, não é mesmo? Não. Eu nunca vi ela antes. Maravilha, essa é a Taylor e essa é a Taylula que está ajudando. É. Jade, Austin. Agora, eu quero saber o que está acontecendo, gente. É. É. É, então. Inicialmente, isso meio que começou como uma piada. Então, era você falando comigo. Às vezes. É. Todos nós começamos. Quem são nós? Somos eu, Jade, Hailey. É, minha melhor amiga também. Hailey? É, ela na verdade ajudou em parte. Ela é quem estudou no McKinley. Você conheceu alguma Hailey no ensino médio? Pouquíssimo, sabe? Eu conheço ela, mas eu nunca falei com ela. Foram poucas vezes. A Hailey que contou tudo pra vocês. Foi. Por que vocês não falaram que era uma piada desde o início? Porque agora eu estou na TV e pareço bem idiota. Eu não quero que você... Olha, é que não era isso que eu queria. Tipo, não queria que fosse assim. Podemos ir. Não. Eu não acredito. E quanto a Jarek? Quem é Jarek? Volte pra cá, Taylor. O que que tá rolando aqui? Oi. Oi. Essa é a Jarek? Não, essa é a Hailey. Ah, oi. Oi, Neve. E aí? Oi, Taylor. Oi. Ah, me desculpa, cara. Não era pra isso ter ido tão longe assim. Então por que vocês não pararam quando eu disse que ia falar com o Catfish? Por que não me disse na hora? Na verdade, sobre isso, uma vez que foi tão longe, eu sinto que... Esse era o melhor jeito de fazer isso. Eu acho que... Eu acho que você merece saber a verdade. Tem pessoas que se matam por coisas assim. E agora eu tô muito triste. Desculpa, cara. É sério, de verdade. Eu não sei mais o que eu posso falar fora isso. Eu me sinto horrível. Tô me sentindo péssima. Blá, 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 blá. Tá bom, vamos ser honestos. Alguém seja honesto. Eu só queria que alguém me falasse a verdade. Isso é idiota. Mas que babaquice. Não é babaquice. Isso é o que você tá vendo. É só isso. Não tem mais nada fora isso. Só fugiu totalmente do controle. Nós sabemos, com certeza, que não é isso que tá rolando. Não tem nada além disso. O que acha que tá rolando? Eu acho que vocês e a Taylor estão tramando. Sabemos que essa não é a história toda. Nós sabemos que a amiga da Taylor tem o mesmo número do Kristen. Isso não colou. Nada disso. Vocês não estão enganando ninguém. É tudo mentira. Tem alguma coisa a acrescentar? Ou dizer? Não tenho nada. Como você e a Emily se conheceram? Eu entrei em contato com ela. Quando eu fiquei magoada por causa do meu ex, eu tava me sentindo gay por um dia. Então eu pensei, ah, deixa eu ser gay só hoje e ver o que acontece. Eu fui pro Facebook e procurei por fotos de garotas. Aí eu passei pela foto dela e pensei, nossa, ela é bonita. Vou mandar uma mensagem e ver o que vai rolar. Pra começar, você não é a Emily. Não sou. Foi mal. Tudo bem. Escuta. Ah, eu vou ser bem honesta com vocês. Beleza. O que foi? Fala. Eu não conheço a Hendra. Não conhece a Hendra? Não. Peraí, como assim não conhece a Hendra? Só tem umas quatro semanas que a gente se fala. Quer dizer que o que aconteceu em nove meses não é verdade? Não é verdade. Então vocês só vêm se falando há quatro semanas? A gente já sabe que foi ela que chamou vocês. Claro. Mas, assim, cara, isso não é verdade. Não conheço a Hendra. Não sou apaixonada por ela nem nada. Eu e a Melanie só fizemos isso porque ela pediu. Mas peraí, você e a Melanie são mesmo ex-namoradas? É. Beleza. E há mais ou menos... Isso é verdade. Há um mês atrás, a Hendra falou com vocês duas. Você pega as minhas fotos e fala com as pessoas, é isso? Tô falando com você. Tô te ouvindo. Tá, então fala. Você acha isso legal? Já acabou, cara. O que que acabou? O que acabou? Toda essa história já acabou. O que que é? Ela jogou no ventilador. Estão zoando a gente. Ei, Hendra, fala alguma coisa. Você já conhecia elas, né? Pois é, mas tinha uma coisa que precisava ser feita. Tipo, eu tinha que me assumir. Era só isso? Só queria se assumir? Deve ter pelo menos uma razão pra querer aparecer na TV. Eu queria que o mundo soubesse que eu era gay. E por que o mundo precisa saber que você é gay? Quando você vem de uma cultura que odeia o que você se tornou, não é fácil. Então, disse, não quero ficar me escondendo, entendeu? Mas o que o mundo vai aprender com isso? Nesse momento, você tá dando um péssimo exemplo pras pessoas. Como é que é? Porque você mentiu. E também porque você fala de gays como se tivessem uma doença. Caminhoneiro e gay por um dia? Eu sinto que eu posso chamar de certos nomes, porque eu já estou nesse mundo há um tempo. Olha, no papel, eu acho que a sua cruzada pra libertar as mulheres haitianas pelo mundo é de repente linda. E tem muitos outros jeitos de fazer isso. E esse é o pior jeito que existe. Você foi incrivelmente egoísta. Não parece uma heroína. Tá bom. Beleza, já acabou. É, valeu, hein? Ah, e por que você tá rindo? Qual é a graça? Cara, isso não tem a menor graça. Por que você continuou com isso? Por que você foi na onda dela? Otária. Você é uma otária. Você. Covarde. Você é covarde. Então uma garota qualquer vira pra você na internet e diz, aí, quer me ajudar a mentir em rede nacional? E você diz, claro? Não, não foi assim. Quer dizer, ela não é uma qualquer. A gente era amiga. Eu não consigo ver vocês duas sendo amigas. Eu não comprei essa. Não, mas a gente era, cara. Eu tô falando. Eu não vou dizer que éramos melhores amigas. Não, não chegava a esse nível, não. Mas agora mesmo é que não somos nada. Obrigado por perder o meu tempo. Te agradeço mesmo, sua covarde. Você não é heroína. Você é uma pessoa patética. Conta pra gente sobre como isso arruinou o seu relacionamento com a Liz. Depois que eu e a Alyssa terminamos, eu comecei a falar com a Liz e a gente se curtiu de verdade. E a gente teve um relacionamento maneiro. Durou cerca de um ano, mais ou menos. Eu realmente amo essa garota. Namorou com ela por um ano e meio? Isso, um ano e meio. Nossa, e a Alyssa conseguiu acabar com tudo. Isso, a Alyssa começou a falar comigo de novo, dizendo eu ainda te amo, eu quero ficar com você. E eu tentava deixar claro pra ela, eu não quero um relacionamento. E ela continuou a me infernizar. E ela me ligava várias vezes na madrugada. Tipo, às duas ou três da manhã. E com você vendo que isso tava acabando com o seu relacionamento com a Liz, por que você não pegou o telefone novo dela? Eu peguei um número novo, mas ela conseguiu meu número de alguma maneira. A garota tá te assediando. Basicamente. E aí, Miranda. Oi. Vem cá, por que você... Por que você metiu pra mim? É... É difícil falar com alguém sendo eu mesma. Então, por trás de uma máscara é mais fácil falar com as pessoas. Eu não fiz nada disso pra te machucar, eu juro. Mas eu sei que você tá magoado. E eu sinto muito. Você fez com que eu e a Liz terminássemos. Porque ela sentiu que não podia mais confiar em mim. Então você não só me machucou, mas você machucou ela também. Eu me sinto mal. E foi por isso que aceitei encontrar vocês. Alguma coisa do que você me falou verdade? É, tudo que eu te falei era verdade, exceto por, obviamente, as fotos. Quer dizer que a sua mãe recentemente morreu de câncer. Essa parte não, essa parte não era verdade. Eu sei que... Então, no geral, você... Então não era tudo verdade. Tudo era, menos essa parte. Eu só disse que... Tá, você teve câncer. Não. Você veio aqui e disse que tudo era verdade, menos as fotos. E agora a gente vê que boa parte do que você disse não era verdade. Por que, quando ele começou a namorar com a Liz, você tentou tanto se intrometer nesse relacionamento e causar tantos problemas pra esse casal? Sabia que ele tava namorando, sabia que ele só queria você como amiga. Pelo menos essa é a história que ele contou pra gente. Não, eu posso ter mentido sobre a maioria das coisas, mas ele não é inocente. Ele flertou comigo desde que ele estava namorando com a Liz. E eu tenho mensagens que podem provar isso. Com as coisas que ele dizia nas mensagens, não dá pra pensar que ele tinha uma namorada. O que ele dizia nessas mensagens? Ele me disse que terminaria com a Liz por mim. E claro, ele não contou essa história pra vocês. Tanto faz. Mas, como eu disse, eu aceitei encontrar com essas coris. Não, não é tanto faz. Se você tem uma garota que você ama tanto, como diz, com quem tem tido um relacionamento por um ano e meio, então me diz por que você está montando fotos do seu pênis... Eu não estava tentando ter nenhuma conversa sexual com você. Ah, qual é, Vince? Estava escondendo uma coisa da sua namorada. Você não abria mão disso. Pela Liz. Era tudo o que ela queria. Nossa. Toda vez que eu quero encontrar com ela, ela inventa uma desculpa. Então, uma vez eu conversei com ela no Skype e ela foi uma pessoa completamente diferente. Então, a pessoa que você viu no vídeo não é a mesma da foto? Não, não é. Nossa. Quando vocês conversaram por vídeo, teve uma imagem clara dela? Fica um pouco pixelada. A conexão não é das melhores. E qual foi a sua reação? Eu fiquei chocado e chateado. Eu perguntei por que ela tinha feito aquilo comigo. Então, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha colocado a prima dela na câmera. E por que ela fez isso? Ela disse que queria que eu a amasse sendo quem é e não pela aparência que ela tem. Eu acho que você é a loira. Isso. Eu tenho muita coisa para dizer. Para começar, eu não entendo como, mesmo depois de eu comprar coisas para você e estar do seu lado, essas coisas, como você continuou mentindo para mim. Por que continuou com isso? Eu te dei muito tempo para você me contar a verdade e você continuou mentindo para mim. Basicamente, você aproveitou de mim. Isso é uma droga. Você poderia me dizer por que criou esse perfil falso? Pô, tédio. Honestamente, eu não estava esperando conhecer ninguém. Eu só estava entediada e criei um perfil falso. Eu nunca pensei que fosse ter algum tipo de relacionamento com ele. Tudo foi real, só a... aparência. A única coisa que era falsa. Tá bom? É verdade. É verdade. Não é certo. Eu sei que não é certo. Ainda assim... Você gastou 3 mil dólares comigo. Você acha que eu não me sinto mal? Eu fico cercada dessas coisas o dia todo. Você não podia... ter resolvido? Já que você se sentiu mal? Eu tentei resolver. Você tentou resolver? Você sabe que eu tentei resolver. Você sabe que eu tentei resolver. Por favor, não. Você sabe que eu tentei resolver. Várias vezes. É, e você não... E não resolveu. É, eu tentei resolver e você ficou todo triste. Você sabe que eu tentei resolver antes. Ele sabe o meu nome todo. Embora ele diga agora que esqueceu, ele sabe o meu aniversário, viu a minha carteira de motorista. Você me viu. Nos falamos no FaceTime e no Skype. Você já me chamou pelo meu nome antes. Isso é verdade? É. Não, que eu... Qual a parada? É, ele me viu várias vezes. Ele sabia que eu não era a Paola. Ele sabia que eu não era a pessoa. Embora ele queira agir como se não soubesse. Eu acho que é meio estranho você não ter contado que tinha visto... Que... Quer dizer, você só disse que tinha visto ela uma vez e... Que você só tinha visto isso dela. Não, ele me... Viu. Ele me viu. O quanto ela está nos contando agora é verdade sobre o fato de que ela várias vezes tentou te explicar quem ela realmente era. É, isso... Aconteceu, mas eu mal me lembro. São... São essas aqui. Ah, olha só. Legal. Legal, hein? Olá, Bri. Ah, nossa. Olha, então você olha para essas fotos e pensa... Ah, como ela é linda. É isso. Isso foi tudo que você viu dela em quatro anos? Foi. É estranho que vindo de alguém que é uma exibicionista de profissão, você só tenha duas fotos? Você não acha que tem uma coisa estranha? É, isso é um pouco estranho. Então, a gente vai passando para você o que a gente encontrou e você vai dizendo o que é, tá bom? Beleza. Pesquisamos essa imagem. O resultado mais animador que a gente teve foi uma conta no Instagram de uma garota chamada Cash. E encontramos um perfil no Facebook da Cash. E eis as duas imagens que você pode ver. São as mesmas que eu tenho. São as que ela te mandou. Ah. Nunca conseguiria imaginar que de todas as pessoas. Eu achei que pelo menos a Bri ia me dizer a verdade. Nós falamos com a Cash e ela conhece a Bri e sabe que ela tem uma conta no Facebook. E ela falou para a gente que o nome da conta é Lucious B. E essa é a Bri. Conhece ela de algum lugar? Ah, não. E se lembra de um nome tipo Lucious B? É, é. Lembra? Eu lembro da tatuagem. É a única coisa que eu lembraria. Se for passando as fotos... Um. Lucious. Nossa. Nós achamos que você pode ter falado com a Lucious. Eu não conheço essa pessoa. A gente procurou pelos amigos da Burnell e não achamos nada. Mas então fomos ver as suas mensagens. Para ver se tinha falado com ela em algum momento. Talvez tenha dito um oi aí e podia ter esquecido, né? Isso. As mensagens ficam. Mesmo quando você tira a pessoa do Facebook. Enfim, então a gente olhou todas as suas mensagens e... Nós achamos... Isso. Uma conversa de uns quatro anos. Cinquenta e cinco páginas de papo. Entre você e... Luscious B. A todo vapor. Até semana passada. Tinha horas que ela pedia para vocês... Irem para o voo ou para o Skype. E está parecendo que vocês duas ainda estão juntas. Não. Eu não tinha nada com ela. Qual é? Tá... Bom, essa pessoa... O nome dela... Fala sério. Eu não pedi para vocês fazerem isso. Tudo o que está rolando aqui. Você pode dizer o que está rolando? Posso. Ela... Basicamente falou... Em aparecer aqui para me ver. Ok. E eu falei... Por que você faria isso? Olha... Também quero ver você, mas é loucura. Tudo estava ficando um pouco insano. E agora estamos aqui. Você mentiu para o programa... Para que ela pudesse vir aqui e vocês se encontrarem. Mentira. E a gente não está afim de pôr no ar... Um programa em que... Isso. Somos enganados por duas pessoas... Que só querem ganhar 15 minutos de fama. Tudo bem. Vamos! Vamos! Megan!